E aí tá enchendo de viatura aí ó, viatura tá montada em cima e a polícia, pegaça tudo, vagabundo aí, esfolgado, aí ó, e eles vieram, ainda bateu no carro do cidadão aqui ainda, coitado do cara, quase que levou a pior aqui ó, com o fitinho dele, carro já foi confirmado pela polícia, produto de furto, de roubo. Olha, os dois estão aqui dentro da viatura aqui ó, dois aí dentro aí ó, dois já foram pegos, tem mais um solto aqui, tá enreduto ainda, ainda tá pra ser pego ainda.